E agora uma notícia importante que acaba de chegar, uma explosão foi registrada em Abu Dhabi, justamente nos Emirados Árabes, onde acontece o Mundial Interclubes. Moradores e turistas relataram barulho de explosões e viram um clarão no céu. Informações apontam para um possível atacturista e a suspeita de que a explosão tenha sido causada por um míssel que atingiu a cidade. A polícia já fechou ruas e ambulâncias já estão no local. A explosão teria ocorrido a cerca de 20 quilômetros do hotel, onde está a delegação do Palmeiras. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.